Ei, você é estudante ou formada em veterinária? Tá pensando em começar a estudar para concurso? Mas não sabe qual? Então vem com a gente nesse vídeo! Desculpa! Desculpa, desculpa, porra! O concurso público é sim uma realidade para os médicos veterinários. Além de oferecer estabilidade, diversos benefícios e, na grande maioria, bons salários, possibilita trabalhar exatamente na área que você deseja. Podemos prestar concursos municipais, estaduais e federais. Vamos começar pelos municipais. Nele existe uma diversidade de concursos, já que cidade é o que não falta nesse Brasilzão. Porém, cada município tem suas peculiaridades na hora da publicação de um edital. Algumas provas são específicas, ou seja, já no edital é possível saber a área de atuação, como pequenos animais ou inspeção, por exemplo. E não pense que concurso municipal paga pouco, viu? Pois é, alguns não pagam pouco, eles pagam muito pouco! Voltando! Infelizmente, como todos nós sabemos, existem sim concursos municipais que oferecem vagas com salários absurdos e cabe a nós denunciar para o Conselho. Mas, por outro lado, existem alguns concursos municipais que pagam super bem, como salários maiores de 10 mil reais. Outra possibilidade são os concursos estaduais. Quem é seguidor mais antigo sabe que até ano passado estávamos estudando para a ADAPAR, que é o órgão estadual do Paraná. Cada estado tem o seu órgão. Eles têm como foco a atuação com animais de produção e inspeção de produtos de origem animal. Agora os federais... Pois bem... O primeiro que decidimos comentar aqui é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. É a empresa responsável pela aprovação de produtos e serviços submetidos à Vigilância Sanitária do Brasil. O veterinário do órgão atua, por exemplo, na fiscalização e controle das instalações para a produção e comercialização de alimentos e medicamentos, entre outras atribuições. O salário inicial do último concurso em 2017 foi de 13 mil reais. O teto atual é de mais de 19 mil, com carga horária de 40 horas semanais. Outro concurso bem interessante é o de perito criminal. O salário a aproximadamente 10 mil reais. A função do VET nessa área é a realização de exames periciais em locais de infração penal e apoio técnico e administrativo aos policiais. Caso você tenha interesse de trabalhar com cavalos, por exemplo, o concurso das Forças Armadas pode ser uma opção. Os salários variam entre 6 a 9 mil reais. O veterinário militar desenvolve atividades de controle de qualidade e inspeção de alimentos, saúde pública e biosegurança dos quartéis e das operações militares, bem como atendimento aos animais, especificamente em clínica e cirurgia de caninos e equinos. Não poderíamos deixar de falar do queridinho, porém temido, o concurso do Mapa. O profissional atua nas áreas de auditoria e fiscalização, desde a fabricação de insumos, como vacinas, rações, sementes, fertilizantes, agrotóxicos, até o produto final, como sucos, refrigerantes, bebidas alcoólicas, produtos vegetais, laticínios, ovos e carnes. No último edital, no ano de 2017, foram disponibilizadas 300 vagas para auditor fiscal federal agropecuário, com remuneração inicial de 14 mil reais, com 40 horas semanais. Além desses concursos que mencionamos aqui, existem tantos outros que não dá tempo de falar no vídeo. Mas comenta aqui, você tem alguma área de interesse de atuação? Podemos te responder nos comentários os concursos que abrangem essas áreas e podem te ajudar na tua escolha. Até o próximo vídeo! Tchau!